DJ Alisson, Alisson. Trazendo a sua história, sua arte e seu talento para o Brasil inteiro. Vamos começar! Canal Rodrigo Saudade. Rodrigo Saudade. Bora DJ Alisson, bora Segundi, vai beber! Lá vai! Fogo! 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 Lá vai! Agora! Olha o gordinho! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a fita toda na minha boca, eu sei que você vai ser a fita toda, só eu não tem outra, assim sou eu tão louca. Vai com o cico, cico, a palha, cê tá, cico, a palha, vai com o cico, a palha, cê tá, cico, a palha. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina, chama suas amigas pra tomar banho de piscina, nós tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima, entra no clima, entra no clima, fica, 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 fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu, fica, 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 fica de quatro pra tu. Faz, 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 faz o caqueado Faz o caqueado, faz o caqueado Chove Gobe Toma a bola, toma, 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 toma Olha o barulhinho Acelera aí, acelera aí, acelera aí Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Cagueti da favela, não pode morrer Ela chega a piscar quando eu passo O showman tá tocando na pressão Toma, toma, toma Ela vem me dar o caqueado Chove E ela tá muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de uísque, hoje eu tô que tô Fica doido, fica doido, fica doido, fica doido Assiste o B Três, dois, um Chama aquela voz Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha Quem bota fé que o Pai Sandu vai ganhar amanhã Quem bota fé que o Remo vai ganhar amanhã Joga pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Hei, ho, hei, ho, hei, ho, hei Vem que é curtição Na curtição, estourei logo o xandom É de nebo tá na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não revista, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim Bala de prada, o som de abaitetuba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com o corpinho bem suave Vem com nós curtir o baile e as baletes Cadê aquela menina linda? Cadê? Sou linda menina, sou das baletes no clima Linda, sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina, que chega roubando a cena Calcada, tá de olho e as baletes não esquenta Sou linda menina, sou das baletes no clima Linda, sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina, que chega roubando a cena Calcada, tá de olho e as baletes não esquenta Vem dançar, vem, vem dançar, vem Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai Vem com o pai, vem Toma a galera nos camarotes aí, meu irmão Gratidão Toma, 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 toma Timocinho, é o Jômei Vai papai Quem fica parado Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado O New Age tá tocando pinin, quem fica parado Olha isso que tá tocando pinin, quem fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é poco Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Faz o caqueado faz, faz o caqueado faz Ela quer sentar só porque eu sou terno de gala Eu tô muito elegante, ela é safada, também já se impressionou Ela quer me dar só porque eu sou terno de gala Solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você, que não está aqui Eu entendo, não posso te amar Quero ouvir vocês, só quem tá solteiro hoje aqui no Espaço Náutico O que me faz chamar e chorar Só quem tem um amor a três, só quem vive assim Quero saber como está, se ainda pensa em mim Não deixou de me amar, nem quero ouvir, deixa eu ouvir Se eu contar essa história é para alguém, por isso sofro Tá quem decidiu, vai ter que aguentar Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas se gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me vigiei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei De mocinho, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Vou seguir dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega O showman que vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando Toca, 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 toca Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá A Namindeu a Pará Bora Sarvânio O meu maninho Augusto Filho Tá aqui com a gente, obrigado de coração Hoje é aniversário da nossa grande amiga Tayla Esposa do meu grande amigo Augusto Muito obrigado por você comemorar aqui com a gente Tirar um tempinho pra curtir hoje nessa festa maravilhosa Gratidão, viu? E aqui, frente a frente com o Showman A nossa cúpula Obrigado de coração, galera Sempre tem aquele camarote super especial Da melhor visualização Pro Showman Outra também que a gente não pode esquecer de jeito nenhum É a minha madrinha Val É a minha madrinha Val Obrigado, madrinha Edivan, Alessandra Todas essas mulheres aí Que não perdem o New Age E o camarote sempre, sempre, sempre Tão 4 Tão 2 Tão 3 Tão 3 Me separei Fiend São 2 Total 6 Tão 3 4 Noss сцен Boa Val K Tão 4 Só S Mü Solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, solteira Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral A torcida do papão agora dá-lhe sal Se não fosse mil grau não era ex, era tu A torcida do leão agora dá-lhe sal Se não fosse mil grau não era ex, era tu Sol, 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 sol Joga essa mãozinha e dá-lhe sal, todo mundo que tá solteiro, dá-lhe sal Sal, 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 DJ LSU Sal, 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 sal Um, dois, três, lá vai fogo! Lá vai fogo! Me fudeu Canal Rodrigo Saudade Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem? Olha meu parceiro Ciro, na TJ Aí não poderia faltar essa de jeito nenhum A gente passou duas semanas aí na torcida pro Jômei voltar logo, né meu irmão? Ele tá aqui com ti! Tão difícil eu sei que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente A boca faz geste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Chove! Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Grande amigoinho que é babá dos caixa baixa O Enzo, Rafael, Matheus e Monte Marcas aqui comigo Nunca mais Quem perde é quem trai Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará O Batistão desistou Me segura que agora é o momento Eu sei muito bem Que hoje Eu acredito que 50% das festas São daquelas músicas que marcaram época Daquelas músicas que realmente a gente viveu Aquele momento maravilhoso Aquele momento que a gente não pode esquecer Mas eu digo assim Que a gente realmente só tem que lembrar As coisas boas As ruins A gente deixa de lado Agora as coisas boas As que vêm na sua mente Lembra agora Tipo essa aqui, seu amigo Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Tudo bem esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que acontece Nesse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Canta vocês, vai! Essa aqui vai machucar com você Não tem jeito, chame Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar E o nome do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não vem te fugir, meu bem Se você volta Se você volta Nossa até realiza Seus desejos mais ocultos Te fazem feliz Essa paixão é o fogo Olha o fogo! Quando puder Só uma parte, não, Alice? O fogo Como sendo pensamento Chovem! Coração partindo Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca! Louca pra ter você Elencio! De volta pra mim Eu acho que o coração de vocês Tá bem filé pra hoje, não tá? Ei! Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz E o que, seu amigo? Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Mais! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando Esse cara não é normal não, hein? Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Leonardo Oliveira Oh, 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 oh Tomaraque Tudo bem, vou compensar Tá difícil segurar De esconder o que aconteceu Toma, showbiz! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas vacinei E dou amor E a melhor amiga? Sua melhor amiga Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisca o nosso amor Com um simples olhar Eu me apaixonei O Gleison e o Wage veio hoje também, meu irmão Entre você e eu É assim que a gente começou E não pode voltar de jeito nenhum, né, Gleis? É um almoço sem fim, meu irmão Ana Moraes, direto de Nangapi Tá curtindo o New Way Segue o baile! Entreguei a você Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Eu vou pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Que eu bebi Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Vamo pensando Que ainda sou Por você Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa Sua vida quer se ver Não me interessa Desse jeitinho, Elison O empresário Ian Calçados E o Luizinho do Flamenguinho, papai Cheguei a sua estrada Eu já o que? Eu já te esqueci Notouzinho O Rogerinho sem freio Com o padre O homem da Betano E o Portuga Curtindo de Jay Elison Deve ser outra pessoa Ou um gato parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Bosque Burger Na Avenida Vômbulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do Jô Eu quero casar com você Estar na TV Vai durar melhor Olha aí o JP O Ronald O da Pedro Miranda A tropa do Tucano Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você E o meu parceiro O que eu vou fazer Também tá no circuito Tá com o DJ Elison Muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais E aí Júlio Castro do Rock Noido Também tá com o show Bebe, bebe Só podia tá aqui Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Bora lá, Sopinho Bora pra cima Bora pra cima Vai Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Meu brother Emerson de Soury Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas no teu amor eu quero bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Canal Rodrigo Saudade Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Pumba! Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Manda Rister Manda Rister Um tremor de sucesso Uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Vinícius do Gorte O cara que tá fazendo a peruca no Zega da Joia Tá com tudo, viu, meu irmão? O empresário Pedro Lopes também lá de Salinas Sinto muito mais ser bom enquanto Ai, 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 Josimar Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Adriana Taísa Glau Pandoja Liliane Araújo também Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, mas socam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, mas socam o coração O coração fica dividido Estou dividido Dentro meu amor Batistão Sassá No churrasco do Sassá Tá aí Comandante Leonan dos Humildes E a primeira dama Heloísa Fortíssimo Júnior da Pedreira O John Honda Fit Honda Fit Anderson do Novo Mundo Assistência Técnica em Móveis Banda M5 Uma pancada de sucesso Não existe fronteira Pra nos segurar Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Ou na lã Respira Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Didino Solano Silva Lanches O Simon de Castanhal Ingrid Silva E é o nosso DJ ali aqui O corpo da unha é doido Eu vou pra lua pé ou de trem Fim de semana chega A noite é um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro O Super Pop Tá tocando E a nossa Josimami olha pro voo Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com águia E subiu Com águia vou voar O homem é difícil Viu, meu irmão Subiu Com águia vou voar O Gleison fez o convite Eles aceitaram O galera de Nhangapi O Tito Sanderson O Paz O Coruja Tô até de camarote, papai É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar com águia Banda Cheio verde Muguinh Muguinh Chega e ajuda aqui Muguinh rapidinho Por favor Pelo menos você Vai Amor bandido Vou voar com águia Vou voar com águia Eu sempre treinei Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Aniversário da Jana e a Dayana Alô Seara Amor Chega Mas veio você Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Eu vou esquecer Na rua Eu tô na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Muguinh 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 Manda Os Canivais Dimansino 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 Bora DJ Alisson Por que por que Quem não tem história É apagado da vergonha Mas imagina a fila Quando os mano bota Tira Bota 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 Nananananana Nanananana Nananananana Sou Badalafon E agora O bicho Vai pegar Corra batida aí, cumpade! Essa batidinha é maneira! Não está sendo fácil, é difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças Não, não, não! Eu estou só, por favor, não estou só Vem me ver, estou sofrendo, querendo seus beijos Só depende de você, não depende de mim Te perdoa, porque eu te amo, não vivo sem você Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Pãozinho, a Débora, rapaz tá quente, não tá? Tá daquele jeito! Alô, Clebinho de Castanhão! Cara, veio mesmo! Você perde o meu amor e o que fazer, não sei Então, menina, quando eu conheci, não sei Talvez seja confusão, ilusão de um coração Não sei mais o que fazer, não sei, não sei Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina, o Jesus já cresceu Não consigo gostar Joga pra cima, libera! Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Efeitos de paixão, então você diz pra mim Esse anão Aí, Bucuí! Olha o princípio, ó Olha o princípio, ó O meu príncipe encantado desapareceu O meu príncipe encantado não era o meu E o meu príncipe encantado Baby, 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 baby Tchau, tchau. O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o seu amor, tirar você de mim Todos querem por um fim Eu tô na guerra de fogo com Gisele e Juninho O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer E aí meu parceiro Laércio Eu quero só Tá aqui com a gente Dá três eventos, obrigado Laércio A nossa sal Manda partidão do Melody Sucesso Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade